Opa, vai passar, vai! A bola, a bola! A bola! Ó, 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 ó! Aí, ó! Gooooooo! Pega a bola! Vem! Chuta o plano, hein! Chuta! Gooooooo! Ai, não! Tá, vai passar, rapaz! A bola, pega a bola agora! A bola, na bola! Joga a bola, joga! Joga a bola, joga! Aqui, ó! Xiii! Xiii! Vem! 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 Chuta a bola! Joga! Joga a bola pra mim! Vem! Vem! É eu, é eu, é meu? Meu! É teus ou é meu? Quase! Olha agora, olha agora! Gol! Chuta! Gol! Bora, bata, bota! Pega, pega! Pega, pega, pega! Pega a bola! Pega, pega! Pega, pega! É meu! Toma, toma, toma! Pega aí, joga pra mim! Não! Pega! 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 Boa noite.